Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a fazer a laje da cisterna redonda. Então assista o vídeo até o fim para você aprender, você não ter dúvida nenhuma. Então confira após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro. Direto de Monte Santo na Bahia. Que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil. Se inscreva e compartilhe. Então a gente vai estar ensinando você a fazer a marcação aqui dos trilhos. Nós chamamos trilhos, em outros lugares chamamos vigota. Tem vários nomes. Então aqui você tem que medir trilho por trilho. Então é fundamental você ter uma pessoa para lhe ajudar. Ter um caderninho com a caneta porque cada trilho desse tem um tamanho diferente. Então o que é que eu faço aqui? Você que acompanha o meu canal sabe que eu só trabalho aqui com a lajota. Eu não trabalho com laje de isopor. Porque eu acho que a lajota é muito mais melhor. Mais resistente. Mas aí fica da opção de vocês. Então eu pego aqui a lajota. Coloco aqui. Já aqui em cima aqui da parede. Vem com a trena. Então você vem com a trena aqui. Só medir já aqui em cima aqui da parede. Vai medindo. Marcando. Depois vem com a lajota aqui. Já dando o desconto do trilho. E vem só medindo. Mas aí você mede todos os trilhos. Eu fiz um reforço aqui nessas quatro aqui maiores. Então eu coloquei. Você pode olhar aqui. Eu coloquei esse ferro aqui por baixo. O ferro de 3 oitavos. Para dar mais uma resistência. Porque a distância é um pouco longa. Então nessas quatro aqui. Eu coloquei. Para fazer o reforço. A entrada aqui da cisterna vai ser aqui. Eu deixei aqui com 55, 54 centímetros aqui. Que fica bom da pessoa entrar sossegado. Aqui embaixo é fundamental colocar a escora. Para escorar o trilho. Para você poder andar em cima. A ferragem que a gente está usando aqui é o mesmo. É o ferro 3 oitavo. Muitos de vocês perguntam. Que a carne é exagero. Não, não. Por que? A gente está fazendo todo esse processo. Porque essa cisterna aqui. No lugar da cisterna. Onde é a garagem. Então é por isso que a gente está fazendo esse reforço. Vamos fazer uma laje mais grossa também. A concretagem. E aqui eu estou deixando. A distância de um palmo aqui. De um para outro. Estou deixando um palmo. Aqui eu estou colocando. No meio da lajota. Esse outro. Entre um trilho e outro. E aqui com o arame. A gente faz a amarração. Você que perdeu. Os vídeos aí da cisterna. São dois vídeos. A gente levantando as paredes. Depois rebocando e impermalizando. Está aí no canal. É só você. Dar uma olhada aí para você. Fazer aí. E você que não é inscrito no canal. Que se inscreva. Compartilhe sempre para me ouvir com seus amigos. Deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo. E qualquer dúvida. Minhas redes sociais estão tudo aí na descrição. É só você entrar em contato comigo. Que eu estou pronto sempre aí. Para ajudar vocês. Da melhor forma que eu posso. Como sempre. Então só vocês que quiserem. Ajudar aí o canal. Na descrição do vídeo. Vai estar o link aí. É só você clicar. Você pode ajudar aí. Com qualquer quantia que você. Quiser aí. Que Deus tocar no seu coração. Para a gente estar investindo aí no canal. Para a gente sempre. Estar oferecendo para vocês. Sempre. Uma imagem boa. Um áudio melhor para vocês. Que sempre. Eu me preocupo com isso também. De sempre estar. Levando um melhor conhecimento. E uma qualidade boa para vocês. Estou colocando aqui. Um papel. Para tapar aqui. A caixinha. Para não entrar massa. Não dano ficar aí os conduites. Aqui já está os conduites. Da instalação. Da bomba. Aqui também já está. A encanação da bomba. Aqui já está a encanação da rua. Da boia que a gente já colocou lá embaixo. Aqui eu coloquei esse ferro. Por dentro aqui da caixinha. Que aqui é para segurar. A bomba. Então eu coloquei aqui por dentro da caixinha. Ele sai aqui do outro lado. Para a gente botar o arame depois. Para segurar a bomba. Aqui. Eu já fiz. Aqui a lateral. Com forro PVC. No... Dependendo do caso aí. Da sua cisterna. Você pode fazer. A lateral redondada. Com forro PVC. Porque é muito prático. E fácil de você estar fazendo a lateral. Como é que eu faço para ficar medindo aqui. Eu pego um pedaço de ferro. E vou já testando aqui. Vendo se concretar. Para não ficar em um lugar alto. Outro baixo. Espalhar bem. E sempre molhando. Eu só molho só. O lugar que a gente vai fazer. Porque seca rápido. Eu vou molhar até aqui. Laje concluída. Aproveitando. Quero pedir a todos vocês. Para se inscrever. No canal do meu irmão Gil. O nome do canal é. Veja. Aprende. Faça. É um canal que ele fez. Para estar me ajudando. Divulgando o meu nome. E eu também estou gravando. Um vídeo exclusivo. Lá para o canal. Veja. Aprende. Faça. O link vai cair na descrição. É só você se inscrever. E compartilhar sempre com seus amigos. Aí foi gastado. Cinco sacos de cimento. Cinco barras de ferro. Três oitavos. Então muito obrigado. Por você ter assistido esse vídeo. Fique todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.